Vem comigo, vem brincar nessa marchinha maravilhosa Uma marchinha de carnaval Abre alas é o seu nome Eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar Gente, essa marchinha de carnaval Ela foi escrita, composta por Chiquinha Gonzaga Há muito tempo atrás Em 1899, ela escreveu essa marchinha Que acabou sendo a primeira marchinha E essa marchinha levou muita gente pra rua Com suas famílias Para brincar De carnaval E eles usavam vários adereços Adereços na cabeça Nos olhos No corpo Como as flores Vestidos coloridos E a tia Andréia Está desafiando o pré-dois A descobrir Quem da família sabe Uma marchinha diferente que essa Abre alas Eu tenho certeza que a mamãe e o papai Conhecem alguma marchinha de carnaval Então eu vou desafiar vocês A ouvirem uma outra marchinha Gravar o vídeo cantando E mandar pra tia Andréia Porque eu quero saber Quem é que descobriu A marchinha preferida Da sua família Um beijão, gente E olha Não esqueçam de dançar Porque dançar É muito bom Que eu quero passar Rosa de ouro Não é quem vai ganhar Rosa de ouro É quem vai ganhar Oh, abri alas Que eu quero passar Oh, abri alas Que eu quero passar Eu sou da lira Não posso negar Eu sou da lira Não posso negar Oh, abri alas Que eu quero passar Com a turninha Nós vamos brincar Com a turninha Nós vamos brincar Oh, abri alas Que eu quero passar Vou abrir alas Que eu quero passar Com a turninha Nós vamos brincar Com a turninha Nós vamos brincar Com a cumbia nós vamos brincar Com a cumbia nós vamos brincar